Fala aí pessoal tudo beleza com vocês Tinex na área estamos de volta no GTA 5 e hoje o nosso patrulhamento será com a equipe de rádio patrulha com essa viatura aqui que cara para mim é uma das viaturas mais da hora que tem Palio Weekend né eu sei lá se é o Weekend mas é uma Palio cara esse carro era muito massa velho é o Weekend cara esse carrinho era top vamos ver aqui o interior Olha lá aqui era a época do Turugo se eu não me engano esse cara olha que da hora velho putz saudades hein mas então vamos iniciar as patrulhas embarca aí Steve vamos começar a girar aí Então vamos nessa bom pessoal estamos com a nossa primeira chamada é um distúrbio o menino lá em código 2 aqui na frente ó Então a viatura já aqui E na frente tem uma pessoa andando lá deixa atravessar aqui Vamos lá Vamos lá O guarda está aqui ó Vamos lá vamos conversando aqui vamos ver o que vai dar Incidente Incidente Dispatch, nós temos o suspeito em vista Isso, é Beleza aqui já era Vou guardar o Steve pegar enquanto isso eu vou puxando a viatura ali Agora sim ó Agora sim ó Olha lá É pra chamar o transporte pra ela Tem uma viatura ali Perfeito já está vindo aqui vamos aguardar a próxima ocorrência Vamos nessa Bom pessoal caiu outra chamada aqui pra gente de um veículo roubado Vamos deslocar lá pra ver Vou de cima aqui ó Deixa esse carro estar num beco aqui Que van? Para... Vai desistos Deixa eu prender ele aqui Não é pra colocar ele no carro não Deixa eu mandar ele ficar aqui de joelho Deixa eu mandar meu parcery revistando ele aqui Vamos ver se aparece alguma coisa, nada Deixa eu checar o carro Contando como roubo Chama um sniper aqui dentro Vamos chamar o guinche Vai doidão Dólar, não sei o que, beleza Bom pessoal, tive que fazer um corte Eu tava ouvindo um barulho e achei que era alguém chamando Nós já estamos de volta aqui Deixa eu tirar a viatura aqui pra liberar a via Beleza Do trânsito Beleza O carro foi recuperado Tudo certo Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra gente dar PTA Aparentemente não, então Bora continuar a nossa ronda aí Tá pegado, deu TP a viatura Bom pessoal Bom pessoal, agora estamos com outra ocorrência aí Parece que tá tendo um tiro disparado Bora lá, bora lá É que tá pegado Agora vamos ver se tímue Associação do sistema de alerta Compreendo isso, estou fazendo uma olhada Despegamos em Caramba Recolher essa evidência Deixa aqui assim Já era em Vamos liberar esse Mano aqui O cachorrinho ali ta bravo em Olha só cara É... O guincho E aqui eu vou Enquanto o guincho vai vindo a gente vai Secando aqui Isso ta aqui já Na hora do tiro ficou esses carros Mas é bom Por aqui a gente vai encerrando o vídeo Espero que vocês tenham curtido Se curtiu não esquece ta deixando o like Ta se inscrevendo é nóis galera Valeu, falou, abraços e fui Tchau 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 Tchau